Talvez você tenha assistido ao poderoso chefão e nem tenha percebido a existência de um personagem importante na trama, Alnere, o guarda-costas e braço direito de Michael Corleone. Mas não se culpe, a trilogia dirigida por Francis Ford Coppola é tão complexa e cheia de detalhes que você vai descobrir que há muitos personagens que você nem percebeu quando assistiu aos filmes. E é por isso que estamos aqui, para mostrar e explicar o que você deixou passar na história do padrinho. Neste vídeo, você terá a oportunidade de aprofundar seu conhecimento sobre um dos personagens-chave da trama que desempenhou um papel fundamental nos três filmes. Alguns podem estar se perguntando, por que dedicar tanta atenção a um personagem secundário no filme? Bem, na verdade, foi o próprio filme que não deu o merecido destaque a um elemento tão importante na trama quanto Alnere, pois foi com a ajuda dele que Michael Corleone conseguiu o respeito necessário para assumir o comando da família após a morte de Vito. Sua primeira aparição no filme ocorre na reunião dos caporegimes que antecede a importante visita de Michael a Las Vegas, onde ele se encontra com Mo Green. A partir desse momento, quase toda vez que vemos Michael, Alnere também está na mesma cena. Isso ocorre porque ele se tornou o principal homem de confiança de Michael Corleone desde que este assumiu o cargo de chefe da família. Houve até uma cena excluída em que Vito Corleone diz a Michael que ele havia encontrado o seu Luca Brasi, o capanga em quem Vito confiava para qualquer tarefa. É justamente por essa cena não aparecer no filme que muitos não percebem a importância de Alnere na trama, mas no livro ele ganhou um capítulo inteiro dedicado exclusivamente à sua história. Albert Nere é uma figura complexa, cuja origem e ascensão dentro da família Corleone são tão fascinantes quanto obscuras. Antes de se unir à família, Nere trabalhava como um policial dedicado e rigoroso no departamento de polícia de Nova York. Em um período de apenas cinco anos, Nere se transformou em um temido e íntegro policial na cidade de Nova York, valendo-se de métodos peculiares para aplicar a lei, graças à sua notável força física. No entanto, sua vida começou a se complicar quando seus métodos altamente agressivos de fazer justiça entraram em conflito com a legislação vigente. Um certo dia, Nere responde a um chamado no Harlem, onde encontra uma mulher e uma menina gravemente feridas, vítimas de um ataque de Wax Baines, um criminoso que Nere já havia detido anteriormente, mas que foi logo solto após pagar fiança. Quando Baines o ameaça com uma faca, Nere reage e o mata com uma pancada da lanterna. Por causa disso, ele acabou sendo indiciado por uso excessivo de força, suspenso da corporação e condenado à prisão por homicídio culposo. E isso acaba alimentando sua fúria e ódio pela sociedade. No entanto, também marcou o início de um novo capítulo em sua vida. Ao ver o genro sendo preso, o sogro de Nere pediu ajuda à família Corleone, pois sempre considerou Nere um homem justo. A fama de Albert Nere já era de conhecimento dos Corleone, pois sua dureza como policial era considerada uma lenda. Ele era respeitado e temido, não apenas por causa de sua farda e arma, mas também por sua simples presença. A família tinha interesse em pessoas com esse perfil, mesmo que fossem policiais, pois acreditavam que muitos homens, quando jovens, tomavam caminhos errados que poderiam ser corrigidos com o tempo e a sorte. Peter Clemenza, com o seu faro para encontrar bons colaboradores, trouxe o caso de Al Nere ao conhecimento de Tom Hagan, que examinou o dossiê da polícia e considerou a possibilidade de Nere ser alguém como Luca Brasi. Clemenza concordou e sugeriu que Michael Corleone avaliasse a situação pessoalmente. Nere, então, teve sua sentença suspensa e foi liberado da prisão, graças aos juízes e policiais que faziam parte da folha de pagamento dos Corleone. Inicialmente, Michael ofereceu emprego como chefe de segurança nos hotéis da família em Las Vegas, mas Nere afirmou que preferia trabalhar com a família em Nova York. Al Nere se sentiu pela primeira vez valorizado, visto que a sociedade não aprovava sua maneira de fazer justiça. Com os Corleone, ele podia fazer o que considerava correto, sem precisar se submeter a leis que considerava injustas e que beneficiavam os maus criminosos. Sua lealdade e eficiência chamaram rapidamente a atenção, o que fez Michael o eleger como protetor pessoal. Com a confiança de Michael, Al Nere ascendeu de um ex-policial caído em desgraça a um dos mais confiáveis e eficazes executores da família, personificando a transição da justiça pela lei para a justiça administrada pela mão da máfia. Al Nere e Luca Brasi são dois personagens icônicos na trilogia de O Poderoso Chefão, ambos desempenhando papéis cruciais como os mais leais e formidáveis executores do comando da família Corleone. Embora compartilhem algumas semelhanças em termos de lealdade e eficiência, as suas personalidades, habilidades e evolução ao longo dos filmes oferecem um contraste fascinante. Luca Brasi é apresentado como um homem temido por muitos, inclusive dentro da própria família Corleone. Sua lealdade a Dom Vito é inquestionável, e ele é retratado como uma figura quase mítica, um homem de poucas palavras, cuja presença sozinha evocava medo. Luca é um executor que resolve problemas com força bruta, e sua reputação precede cada cena em que aparece. Al Nere, por outro lado, tem uma trajetória diferente. Ao contrário de Luca Brasi, Al Nere combina inteligência com força. Ele é calculista, preciso e, de certa forma, mais adaptável às necessidades estratégicas de Michael. Nere é visto executando ordens complexas, que requerem não apenas força, mas também astúcia e descrição. Tanto no livro quanto no filme, a primeira grande missão de Al Nere foi acompanhar Michael na visita que ele fez a Mo Green em Las Vegas. Os mais atentos perceberão que Nere não tirava os olhos de Green, preparado para atacar caso Mo partisse para a agressão física. Com a morte de Vito e a ascensão de Michael no comando da família, Nere começa a receber missões mais importantes, como o assassinato de Barzini, em que ele usou seu antigo uniforme de policial para se aproximar do alvo. Com a mudança da família para Nevada, Al Nere é promovido a caporegime junto com Rocco Lampone e se torna o chefe de segurança de todos os hotéis controlados pelos Corleone. Em uma cena eliminada do filme, Nere aparece visitando o hotel Tropicana, no qual Michael está interessado em controlar. O que você disse? Você disse seu nome é Cleman. Você não pode vir aqui e falar para um homem como um homem. Você perdeu meu ponto. Você não é mais um homem. Get out do meu hotel. Boys, get em out do meu hotel. Get em out. Inscreva-se. Inscreva-se. Al need. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Além desse serviço, tudo indica que Nery também foi quem matou a prostituta encontrada no motel com o senador Patrick Geary. A sintonia entre Michael e Al Nery era tão forte que durante o funeral de Mama Corleone, apenas um olhar bastou para que ele entendesse que Michael estava pedindo-lhe para fazer algo que nem sequer conseguia pronunciar. No terceiro filme, Nery continua sendo o protetor de Michael, mas oficialmente possui o cargo de vice-presidente dos negócios da família. Além de ajudar Vincent a matar Joey Zaza, ele também ficou encarregado de eliminar o arcebispo corrupto e traidor Gilday. Depois disso, nem o filme e nem o livro original nos contam mais sobre o que aconteceu com Nery. O ator Richard Bright fez vários filmes, mas seu primeiro trabalho com Al Patino foi no filme The Panic in Needle Park. Logo depois, os dois se reencontraram em O Poderoso Chefão. Ele participou de mais de 100 trabalhos entre filmes e séries de TV, inclusive uma participação na quarta temporada de Os Sopranos. Bright morreu aos 68 anos de forma trágica, atropelado por um ônibus de turismo na cidade de Nova York, em 2006. Mesmo trabalhando quase nos bastidores, Al Nery foi um dos personagens mais importantes da saga de O Poderoso Chefão, sendo fundamental para o crescimento de Michael como chefe da família. E se você ainda não viu, não perca nosso episódio sobre Luca Brasi e como ele foi importante para Vito Corleone manter seu império. E não deixe de se inscrever no canal para ser avisado sempre que tiver novos vídeos explicativos sobre a saga de O Poderoso Chefão.